Meu nome é Ivan Borges e eu quero te mostrar quanto eu ganhei com o YouTube até novembro de 2019. Mas por que novembro de 2019? Porque eu comecei, eu fiz a minha primeira publicação, você pode olhar lá, dia 8 de novembro de 2016. Então o canal está completando 3 anos aqui a gente postando vídeo. Chegamos a, com esse vídeo vai ser acho que um 94 ou 95, por ali. Então são muitos vídeos e eu quero te mostrar quanto que o canal cresceu até aqui, quantas pessoas tem inscritas. Eu vou mostrar tudo aqui mesmo. E o principal, quanto que eu ganhei com o YouTube até agora. Eu vou botar aqui na tela agora, aí ó, vocês estão vendo, quanto que o meu canal monetizou até o momento. Vocês estão vendo ali, até o momento deu 275 dólares e 11 centavos de dólares no caso, não é? O canal tem 428 mil e 200 visualizações, 1 milhão e 100 mil minutos assistidos e até o momento 5 mil e 500 inscritos. Isso eu acho interessante porque é um canal onde se trata de ferramenta, voltando aqui né? Se trata de ferramenta, é um conteúdo mais maçante, é um conteúdo que não agrega todo mundo como se fosse um canal de piada. Então eu fico muito feliz, se você é um inscrito, fico muito feliz pela sua inscrição. Se você ainda não é, clica ali e se inscreve. Então, mas eu fico muito feliz com as pessoas que estão inscritas no meu canal, porque aqui nós temos conteúdo realmente interessante para quem tem marcenaria, madeireira, serraria, ou robista, entusiasta, para quem gosta do ramo da marcenaria. Mas esse vídeo está falando sobre o quanto que eu ganhei com o YouTube. Então dá em torno de mil e cem reais para 92, 93 vídeos. Dá uma média ali, deixa eu olhar aqui, tem anotadinho, 11 reais e 95 centavos por vídeo. É mais ou menos bom? Parece que é bom, mas em média eu levo 5 horas para gravar, editar, postar, e mais algumas coisinhas que tem ali no meio, para quem tem canal sabe, é muito demorado, é bastante trabalhoso. Mas por que eu mantenho esse canal, por que eu faço, se na verdade ganhar 11 reais e 90 centavos para 5 horas de trabalho, eu acho que estou ganhando muito mal, na verdade. Mas não é isso o meu objetivo, o meu objetivo é ajudar, aprender, ensinar. Esse é o meu maior objetivo, então esse vídeo é bem esclarecedor nesse sentido. Não é por dinheiro que eu estou aqui no YouTube, então entenda, o YouTube paga, realmente ele paga para quem tem vídeo, mas para quem tem milhões de visualizações, que ainda não é o caso do canal. Então um canal igual o meu, ele não gera uma renda que me mantém, isso é impossível. Então é para vocês entenderem que o YouTube paga, mas não paga esse dinheirão que às vezes a mídia fala que paga. Então tá, o vídeo era isso aqui mesmo, para mostrar quanto que eu ganhei em 3 anos de canal, 1.100 reais mais ou menos. Agora para receber esse dinheiro do YouTube, eu tenho que ter uma conta aí num banco que me cobra uma taxa de 80 reais para mim receber o 1.100, então vai sobrar os 1.000 reais, 1.020 reais, para vocês verem a dificuldade que é. 3 anos de trabalho, 90 e poucos vídeos. Mas qual é o meu maior ganho? Eu sou um milionário pensando de que desde que eu comecei a publicar vídeos, eu multipliquei a minha quantidade de amigos aqui no YouTube, no WhatsApp, o pessoal que eu sempre deixo o meu contato aqui nos vídeos ou está na descrição, então você pode ali entrar em contato comigo. Então esse é o meu maior objetivo, entender que tem pessoas do outro lado do vídeo, entender que desse lado também tem um ser humano, tentando lhe passar algum conteúdo, aprendendo. Então esse é o meu maior objetivo, conhecer você que está aí do outro lado do vídeo, esse aqui é a nossa janela, a nossa maneira de se comunicar. Muito obrigado por ter vindo até aqui, muito obrigado por ter inscrito no meu canal, se não é, inscreva-se. Você vai gostar do nosso conteúdo e vai vir bastante vídeo, muito vídeo mesmo e vou ficando por aqui. Muito obrigado e vamos ter mais vídeos até o final de 2019, 2020, vamos seguindo. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!